Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu vou trazer o processo que eu uso para pintura digital. Então, vamos começar sem mais enrolação. O que eu tenho feito ultimamente para ganhar tempo quando eu quero um acabamento mais rápido? Já ir trabalhando e enxergando o acabamento. Eu uso máscaras, eu uso o meu próprio contorno com a varinha mágica, ou uso essas ferramentas de seleção com elipses, ou desenho essas máscaras com a Pentool, e começo o preenchimento dessas cores, não é mesmo? Aqui, ó, eu fui buscar referências do Triceratops original do Jurassic Park, porque foi exatamente naquela foto que eu me inspirei para desenhar esse meu estilo cartoon. Basicamente, eu estou pintando usando máscaras, e nessa primeira etapa eu vou só fazer dois blocos. Um bloco vai ser o cenário, que vai ser uma cor complementar das cores da frente. Então, assim, olha, para o cenário eu escolhi violetas, lilases e azuis violetáceos. E para a parte da frente do Triceratops eu escolhi tons que vêm do marrom alaranjado, né? A história dos marrons é uma coisa muito, muito, muito complexa, e fica para uma próxima hora, mas eu quero te dizer que eu gosto de trabalhar com essa combinação de cores complementares. O plano da frente eu trabalho uma gama de cores, e o plano do fundo eu trabalho outra, para gerar esse contraste visual, e eu não ter que morrer com tantas e tantas camadas de sombra, sabe? Essa resolução da escolha cromática, ela salva o projeto de você ter que ficar colocando toneladas de sombra e toneladas de luz, e muitas vezes você acaba perdendo a sua essência nisso, né? O projeto fica plastificado e não é do meu gosto. Esse arquivo, eu estou trazendo algumas coisas, porque eu gravei esse treinamento há um bom tempo, ele faz parte do treinamento de desbloqueio criativo, essas artes, e elas não foram para o ar, né? Então aí você vai ver no arquivo até algumas coisas que eu coloquei a respeito do bloqueio criativo. Ali no fundo eu usei um pincel chamado Chalk Pencil, né? Que faz parte da pinceleira de artes secas, que imita giz pastel, carbão, crayon, e aí eu não estou fazendo absolutamente nada, a não ser fazer silhuetas. Aqui nessa parte da frente eu preenchi essa máscara, exatamente com a mesma cor que ele é amarelo do fundo, e eu apliquei uma camada desse laranja, né? Texturizado, para que desse o aspecto da pele do Triceratops. Como esse é um pincel que eu programei ele para ser trabalhado com diferentes tipos de pressão e diferentes tipos de tamanho, fazer efeitos diferentes, eu consigo com uma única cor, misturando com aquele amarelo do fundo, criar várias matizes, né? Então eu vou tendo vários laranjas ali em cima, dependendo da pressão que eu pressionar, o pincel, eu vou gerando alguns tons terrosos de laranja e alguns tons terrosos de amarelo lá no fundo. Essa parte aqui foi uma parte que eu tentei fazer testes, testes e mais testes, e eu também gostaria de falar a respeito do processo de testes. A maior parte do meu processo de pintura, ela também está ligada aos testes, se visualmente vai ficar legal. E eu gosto disso no Photoshop, porque o Photoshop te permite não gastar material, né? Então, por exemplo, aqui eu estou testando se eu quero azul, se eu quero lilás, que cor que eu vou colocar ali, estou testando as manchas para ver se não ficaram muito pesadas. E isso se eu estivesse pintando com guacho, com giz pastel original, eu jamais conseguiria fazer essa escolha, porque eu iria estragar toda a obra e teria que começar tudo em uma nova folha. Então eu gosto muito disso no digital. Ali, a minha decisão foi de quebrar aquele amarelo, que é a mesma cor do fundo, quebrar esse amarelo do fundo e colocar algum tom mais acinzentado para ter um pouco mais de contraste também. Aqui, eu estou trabalhando a camada das sombras. Olha que legal! Nesse primeiro momento, eu vou tentar fazer com multiplicação, porque a multiplicação ajuda bastante. Por mais que eu já não tenha gostado dessa cor, que eu achei que ela ficou muito amortalhada para o meu tipo de arte, eu vou até o final para trocar a cor depois. Para mim, não perder o raciocínio do mapa de sombras. Nesse mapa de sombras, sim, eu vou dizer que eu não uso regras do mundo real. Ah, porque ali tem que ser assim, lá tem que ser assado. Não. Agora eu vou explicar o porquê. Aqui, por exemplo, eu fiz o processo inverso. Eu coloquei uma camada normal, sem efeito de blender, sem efeito de mesclagem de camada. Coloquei uma cor negativa bem saturada. Em cima dessa cor negativa saturada, eu só diminui a opacidade dela. Isso já ajuda bastante no acabamento. Outra coisa, como toda a parte da frente é mais vívida, eu tive que optar por uma escolha de um marrom bem mais vívido. Eu gosto de falar de croma na cor. O croma é a participação da matiz original. Então, ou seja, um marrom mais avermelhado é um marrom mais vivo. Quando você coloca muito azul no marrom, ele tende a ficar sépia e você tende a ter uma cor amortalhada. O meu objetivo aqui foi trabalhar com o mínimo de camadas possível e tentar jogar os planos desse dinossauro para frente e para trás de uma maneira bem dinâmica. Notem que a minha escolha ali na parte dos pezinhos foi trocar a cor por um marrom mais acinzentado. Então, quando eu não quero chamar atenção, as sombras são mais acinzentadas. Quando eu quero que aquilo fique presente, as sombras são mais vívidas. Isso não é uma regra. É uma escolha do meu método de pintura. E esse tipo de pintura eu aderi do ano passado para cá, de maio do ano passado para cá, quando a minha demanda de livros infantis aumentou bastante. E quando você tem um livro infantil, você tem, que nem eu tenho agora na mesa, 32 páginas para pintar e eu tenho acho que 10 ou 15 dias para fazer isso. Então, eu não tenho muita opção de ficar fazendo escolhas que não vão me beneficiar. Então, eu tenho usado, sim, essas máscaras para me ajudar no acabamento e tenho partido de uma pintura mais limpa. Para quem conhece meu trabalho, muitas vezes eu parto só de borrões e parto já da pintura ambientada e vou resolvendo por último os planos. Eu decidi, nos últimos tempos, não fazer isso e fazer o processo que eu estou mostrando aqui para vocês, né? É o passo de ir trabalhando com as etapas limpas para que eu consiga rapidamente ter um acabamento bacana. Bom, aqui, ó, eu estou fazendo o seguinte. Depois que eu apliquei as camadas da sombra, eu trabalho bastante com a Ian Dropper. Eu usei alguns pincéis diferentes, tá? Por exemplo, eu usei um pincel no qual me deu mais textura para fazer os fundos e as partes manchadas dele. E agora, para essa parte final, eu estou simplesmente coletando com o Ian Dropper e quero deixar uma dica bem bacana aqui, ó. Quando você não quiser, quando você quiser dar mais efeito de tridimensionalidade na sua peça, você pode simplesmente coletar com o Ian Dropper a cor local e você pode fazer um contorno em cima... Fazer um contorno não, você pode pintar em cima do contorno. Eu gosto de trabalhar com contorno porque para livro infantil ajuda bastante e deixa muito estiloso. Para livro infantil super funciona e para muita coisa eu amo usar o contorno. Mas quando eu quero dar esse efeito de mais tridimensionalidade, eu ainda me faço valer, aproveito essas máscaras, notem que ali no fundo eu estou coletando a cor do contorno e passando com um pincel bem grande para disfarçar isso. Eu acho que quando a gente pinta, a gente tem que ser esperto, né? Assim como ali na patinha dele que está encostando na barriga, eu coloquei o contorno de novo porque é uma parte importante e visualmente eu havia perdido, né? Havia perdido aquela comunicação. Se é uma parte importante, eu vou lá e devolvo o contorno. Isso que eu estou fazendo agora é uma tentativa de uma luz de rebatimento, como meu amigo Tom chama, para dar mais volume para essa perna, né? Só que não funcionou, eu não gostei. Então daqui a pouco você vai ver eu tirar e eu estou só trabalhando o acabamento também. Outra dica bacana que eu quero deixar a respeito do acabamento é o seguinte, ó. Dependendo do tamanho que você vai imprimir seu material, geralmente um livro infantil vai até, ou um tabuleiro de board game, que são as coisas que eu tenho trabalhado, não fogem de 50 centímetros, 40 centímetros. Então é sempre bom imprimir e ver se você não está trabalhando dobrado e pintando pixel, como eu brinco dizendo, né? Então, dependendo do tamanho que for o seu impresso, você não precisa morrer fazendo essas toneladas de detalhe. Aqui, ó, eu gosto de usar esse recurso que é a ferramenta laço. Você faz a forma da figura com a ferramenta laço e você aplica uma camada com a sombra. Aqui eu estou fazendo o processo de tinta sobre tinta. Eu coleto aquela cor local, se for preciso faço uma pequena variação e notem que os erros que ficaram da máscara, por causa do risco que estava na frente, eu vou pintando por cima mesmo. Enquanto eu tenho dúvidas, eu vou puxando uma camada extra e vou pintando por cima. Lógico, isso vai te resultar num arquivo pesado, e às vezes você pode ver 200 camadas, mas quando eu já tenho a certeza, eu vou mesclando elas, que nem eu estou fazendo aí. Quando eu já tenho a certeza, eu vou mesclando. Esse último recurso que eu estou usando aqui é um recurso que eu uso, digamos assim, só para representar, né? Notem que eu coloquei a grama ali, mas eu não fiz fio por fio dessa grama. Simplesmente coloquei ela ali, dei a entender que era uma grama, e eu estou usando um outro pincel, que eu chamo de Foll, Foll enchuvalhado, que ele faz parte da minha pinceleira de aquarela, ok? Para que eu possa ganhar mais poder, mais dinamismo. E tudo eu deixo bastante texturizado. Quando você brinca com essa coisa de usar as cores complementares, e você brinca com as texturas, você ganha muito tempo e muita expressividade no seu trabalho, né? Ali, por exemplo, eu comecei a trabalhar o cenário em si. Só que eu não quero que esse cenário... Eu não quero botar todos os detalhes que tem no Triceratops, eu não quero botar nesse cenário, que é para ele não vir muito para frente, porque o cenário, nessa ocasião, ele é um coadjuvante. E aqui eu quero te deixar uma dica preciosa, ó. Quando você for fazer cenário, represente, né? Não precisa colocar todos os detalhes no cenário, senão fica com aspecto fotográfico. E a fotografia é feita por máquina. Nós somos humanos. Então eu trabalho silhuetas. As silhuetas, elas têm uma participação gigantesca no meu trabalho. Chega uma hora que eu simplesmente começo a representar as formas básicas daquele objeto, e o que o ser humano entende olhando aquelas silhuetas, como eu estou fazendo aí, ó. Eu tenho certeza absoluta que vocês só podem dizer, não, são folhagens. Isso que o Rodrigo está fazendo são folhagens. Você não vai dizer que é um macaco, que é um jacaré, né? Você não vai dizer que é uma orquídea. Você vai dizer, não, isso aí é uma folhagem baixa, ou é uma samambaia, né? Ou é uma conífera, pra quem conhece conífera. E não existe outra opção. Então eu sempre gosto de trabalhar essas partes, tanto com as silhuetas, quanto com a ambientação. Notem que eu reduzi aquele tom de azul, deixei ele mais esbranquiçado ainda. Esbranquiçado não tá, porque o fundo é amarelo. E jogando ele pra trás, eu consigo dar mais dimensão ainda. Estou contando histórias visuais somente usando silhuetas. Eu acho isso de extrema importância. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo ainda mais umas tentativas. E notem que essas tentativas vão se chocar com o meu protagonista. Então, pra mim, ela não é interessante. Eu vou desfazer essa tentativa. O meu foco principal é o protagonista. A história que tá sendo contada na frente. Atrás, eu quero simplesmente que sejam coadjuvantes. Então, mais uma vez, eu trabalho com tomos de cinza, de azuis acinzentados, e estou jogando pra trás. A única coisa nesse cenário que tem uma representação é esse bulbo dessa cicadácea que tem aí. Pra quem não sabe o nome dessa planta estranha, é cicadácea, ok? Nessa era que o triceratops existia, eram cicadáceas iconíferas. E eu simplesmente deixei aquele bulbo, porque eu acho que se eu mostrar somente uma, o espectador vai começar a imaginar o que tem lá pra trás. Aqui eu tô fazendo um efeito de ambientação. Eu tô colocando, também usando a ferramenta máscara, e usando a ferramenta gradiente cromática do Photoshop. Eu tô tentando deixar levemente mais frio aquela última parte. E aqui é um recurso que eu gosto bastante, e eu já vou deixar avisado que é um teste. E esse teste também, já vou dar um spoiler, ele não vai dar certo. Isso é uma luz rebatida que eu tô tentando colocar. E eu tô tentando dar um efeito mais atmosférico pra isso. E agora a gente também vai falar a respeito das escolhas, porque esse vídeo é a respeito das escolhas. Nas bordinhas eu coloquei um azul mais cromado pra dar esse efeito. Até ficou legal, mas tá complicado do espectador entender o que tá acontecendo ali, né? Mas eu sou brasileiro, eu tô tentando. Aqui eu também tentei colocar alguns efeitos, tipo de uma luz entrando. Mas acabou que essa luz, e esses efeitos, e essas tentativas, eles iam tomar mais atenção do que o próprio Triceratops em si, e iriam fugir do meu objetivo. Mas eu continuo tentando ver se eu consigo, certo? Quando eu não consigo, quando eu acho que fugiu demais da minha tentativa, eu simplesmente deleto e volto um passo atrás. Então aqui eu voltei um passo atrás, deletei aquela ideia, e só pra concluir então, eu coloquei um azul bem mais claro, que é pra ajudar a dar mais um plano e mais uma camada. Pra terminar esse vídeo, que esse vídeo é a respeito das escolhas, eu gostaria de falar uma coisa. Eu gostaria de te convidar pra conhecer o meu projeto chamado Brushes by Drigo, que é minha pinceleira digital oficial, que eu uso pra fazer freelancer, e ela conta com 128 pincéis digitais especiais, que fazem efeito de artes secas, aquarela, gouache e óleo. Acompanhando esses 128 pincéis digitais especiais, dentro desse projeto, eu tenho sete horas e meia de conteúdo, te ensinando a manusear esses pincéis da melhor forma possível, e te ensinando a simular quatro tipos de mídia tradicional no digital, que são artes secas, aquarela, gouache e tinta óleo. Junto com isso, dentro do treinamento, existe um plano de aulas pra que você domine todo o conteúdo desse projeto em apenas um mês. O valor oficial é R$129,90, mas se você estiver assistindo esse vídeo, me manda uma mensagem lá no Wix e diz assim, assistiu o vídeo do Triceratops e eu vou te mandar um cupom de desconto, e ela vai sair por apenas R$89,90. no Wix, no caso, no meu site, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês, deixem suas dúvidas no vídeo, e a gente se vê numa próxima.